Ele é de bom Ele é de bom Ele é de bom Cidade florence 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 Ele é de bom Esse que cabra e pedido com o ar de bala era o ritual Não dispare as horas, sabia passar dentro do bem e o mal Exe-se tornar a correr para a floresta sagrada Onde comeram a passada, viando e bem passada Onde esperar a corrida por todos os cheiros Vemos homens e incomodão por Deus Ele é de bom 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.